Fala aí meus nobs, aqui tá falando, o Real Imperador CJ, entrando pra vocês a continuação de Just Cause 3 no PC Continuando aí pra vocês o modo história, tá mano, lembrando que as graças estão sendo feitas em live Então clica na descrição aí e vem pras lives, mano, lembrando que tá na descrição mais zoadinha de fundo também, tá É o ventilador que tá muito quente, eu sempre falo pra vocês, então é bastante água, porque nessa onda de calor, tá gente Tem gente morrendo, tá mano, então é importante vocês não esquecerem de fazer isso, tá, bem bastante água E bora lá, pra ver de olho na muralha, se você não é inscrito aqui ainda no canal Então, desce aqui embaixo, vem se juntar, família Imperadora, vem se juntar nobre do canal, mano Faz a boa aí pra ajudar a gente, e deixa o seu like aí também, mano, que isso motiva muito pra mim continuar fazendo vídeo pra vocês E mostra pro YouTube que tá gostando do conteúdo do canal aqui, e assim ele continua divulgando meus vídeos, beleza Bora lá, mano, vamos ver de olho na muralha, vambora Que isso, Mário? Twitch também, Bane! YouTube também não, pelo amor de Deus Que construíram essa coisa, eu sempre disse, um dia, Mário Frigo ficará no alto da muralha e dará uma bela mijada lá de cima Você sempre foi ambicioso, Mário Ah, já fiz isso umas três vezes desde que vim pra cá, você devia tentar Se o Diravelo estiver sabendo, logo as tropas estarão aqui Por que ela está aqui? Rico, tenta dizer a Rosa Manoela aonde ela não pode ir Rico Aqui é muito perigoso pra você Eu sou mais que um símbolo, sou uma líder, sei que você sabe disso É por isso que quebramos estátuas e livramos a nação das propagandas Quebramos o caramba, eu quebrei E você não liga de nada Bom, na verdade, com licença, eu tenho um amigo que é escultor Mário Leve-a de volta Eu protejo a muralha Olha só, na verdade, ele é só meu amigo nas redes sociais, entendeu? É isso, Rico, pelo amor de Deus, bota a muralha nessa mulher, nessa veia Pelo amor de Deus, vai daqui Pera que eu não faça Vambora Não dá pra falar Ficou bem, né? Cadê? Aqui não tem uma arma pra ajudar a gente, não? Mantenha esses suprimentos intactos, Rico Os erveldes precisam do equipamento Vou pegar isso aqui, rapidão Calma, eu vou acertar Dá só um minuto, dá só um minuto, dá só um minuto Errei Calma Ah, mano, na moral, eu sou um minuto de mira Ah, agora você aparece Porra Aí, destruí, 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 destruí Ah, tá vindo mais gente Ah, acho que eu errei tudo, tá? Ah, mano, tem coisa que era aqui embaixo da gente Acerta aí, pelo amor de Deus Mano, cadê o Sebeld pra ajudar a gente? Pelo amor de Deus Acerta, Rico Taca a pokebola lá, vai Será que você não acerta tiro nenhum? O melhor do Plotão você acerta Ah, véi Na moral, mano Ah, mano, eu tô sem munição, mano Vai, mano, sobe aí, Rico Jatos do inimigo estão quase chegando Pelo amor de Jeová Aí, vem eles de novo Eu tô sem munição Tô com uma munição Aí, acertei um bagulho, véi Ah, agora é F, mano Agora é F, é F, é F, é F 100% F Vai, 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 vai Acerta ele Acerta o bagulho Mano, a carga que tá fazendo Eu não tirei essa aqui Mano, cadê a porra dos caras, mano? Mano, pra ajudar Não tem ninguém aqui pra ajudar, cara Calma, na moral, chat Esse aqui já era, tá? Calma Vai, 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 sobe de novo Sobe, 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 sobe Cara, tô botando o Ferro Cebeld Não é possível Não, 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 não Não, 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 não Cara, tá um tris de vida Tá um tris de vida Tá um peitinho de vida, cara Nossa, cara, foi Nossa, foi, foi, foi É você, Rico Droga Isso era só uma distração Nossa, mano, não tô botando o Ferro que foi Vai pro alto da muralha Nossa, não sei como isso foi Tudo bem, Rico Agora Somos só nós dois Cara, não vai explodir o Zé, não é possível Eu fiz o ônibus dele vivo Tá Porra Vamos de motinha Vambora, mano Persiga um helicóptero de moto O que pode estar errado? Pegue o traidor, Rico Os rebeldes protegem a muralha Como é que ela tira? Ah, sim Desculpa, Rico Vou deixar o Zeno escapar É lá, gente Passadas, Dima Eu cuido do Zema Ah, assim, recarrega Ah, é, destrua Por favor, me solta Eu nunca quis que isso acontecesse O Bavário tinha um especial incrível para inovações na química Você tem munição? Não tem, né? As rochas de Bavário fariam sucesso entre os turistas Olha aí, mano Vamos pegar o helicóptero aqui Ah, não dá pra pegar o helicóptero Só um minuto, só um minuto, só um minuto Só um minuto, só um minuto, só um minuto Só um minuto, só um minuto Só um minuto, só um minuto Errei Sai daqui Não Sai daqui o caramba, mano Sai daqui o caramba, eu vou te matar Traírazinho do caramba O que aconteceria se você colocasse sal de alcaçuz no Bavário Viquefeito? Não sei Você teve sua chance, velho Mas fez merda Cadê, cadê, cadê Cadê Você que eu vou pegar a munição da arma? Peguei Nossa senhora, ele tá muito fodido agora Nossa senhora, vai ser só uma Mamã, você é duas Só pra ele te receber Já era Já dei um jeito no Zeno Nossa, mas essa arma Esse lançam misto aqui é muito quebrado Muita gente aqui da gruta não sobreviveu Temos que terminar essa guerra, Rico É mesmo Tô cansado, mas esse de ter madruga já Foi, mano Nossa, caramba Que caralho de missão é essa, mano? Caralho, mano Muito difícil Como é que eu guardo a arma mesmo? Assim, guardei Qual que é a próxima missão, jogo? Pô, tem que esperar? Alô? É... Tá bom, vamos esperar Tá, vamos ver aqui, mano Acabei descobrindo aqui o que precisa fazer A missão está aqui, ó As forças de Ravela estão enfraquecidas E a rebelião planeja o ataque final Rico e Dima têm um propósito maior Erradicar todo o conhecimento sobre Vavaro E seus vários úteis terríveis Eles poderiam destruir os arquivos de pesquisa De Falco Massime Em segredo durante a última batalha da rebelião Por Médici Liberte o assentamento Falco Massime Comando Central Aonde que é esse... Aonde que é isso? Ah... Falco Massime Comando Central Aonde está esse Falco Massime Comando Central? Falco Médici É isso aqui? Falco Médici Comando Central É... Nossa, vamos lá, mano 7 quilômetros Você está completamente louco Tudo dá TP pra cá? Não consigo Nossa, mano Vou chegar lá e eu volto com vocês Espera aí Bom, estamos chegando, mano 400 metros E eu já passei por aqui Eu tentei fazer liberar esse negócio aqui Mas estava cheio de explosão Eu acho que agora falta pouca coisa, mano Se tudo der certo Vai ser rapidinho liberar esse forte Deixa eu ver aqui Vamos ver O que falta aqui? Deixa eu ver Ah... Falta bastante coisa, profissional Nossa, não Isso aqui não Calma, isso aqui é tiro Vai muito tempo Não vai liberar nada em vídeo, né, mano? Eu estou liberando tudo em live Vamos lá Mano, fica repetitivo, né? Eu mostrei isso várias vezes pra vocês Meu amigo, mano Rico, pelo amor de Deus A voa Ae, foi A voa, a voa, a voa Isso aqui é o que eu vou explodir isso aqui, mano Já foi Vamos ir, vai Tá, falta poucos transformadores agora Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver aqui, mano Vou botar o braço Pra acessar minha arma Ah... Tá, aqui eu não sei se falta alguma coisa ou não Calma, vamos subir aqui Ai Ai, ai, ai Pelo amor de Deus Grande no agulho aí Ele que é meio burro, né, mano? Mano, em vez de me animar no bagulho, não Fica doando Ai, pela mentira Tá, essa aqui já foi Calma Tudo isso aqui agora Desce Sef, foi de mira, né, Rico? Pelo amor de Deus Caralho, Rico O bagulho está na sua frente Mas tem ela nisso aqui Pelo amor de Deus, Rico Oh Cadê? Que calma, é lá, mãe? Sai daí Ah, olha o que temos aqui Isso não é nada, povo Ah, mas eu tô com um espudinho agora, né, mano? Pode bater nesse fogo Vou sair daqui Vou morrer Tá, deixa eu ver o que falta aqui agora, mano Acho que falta aqui pra cima Deixa eu ver Aqui Vamos lá Mete bala, Rico Um tanque a menos Um problema a menos Vai Não tem ataque nenhum Ué? Identifiquei o alvo Identifiquei o alvo? O alvo já tá vazando aqui Vai, tem ataque destruído já Nossa, vai ter coisa aqui em cima, né? Vai Mas deixa eu achar os bagulho que podem destruir Vai aqui Pelo amor de Deus Não erra, velho É só um trabalho Que é acertar os tiros Falta o bagulho de combustível Aonde vai ter o bagulho de combustível? Pelo amor de Deus Ah Deixa eu procurar Deixa eu procurar Deixa eu procurar O tanque Deixa eu ver Tanque de combustível Aonde poderia estar? Tá aqui dentro? Deixa eu ver Calma Aqui dentro não tem nada de combustível Pelo tiro Pelo tiro Nem atirei em você Vou morrer Vou morrer Morri, 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 morri Mira pra frente, Rico Pelo amor de Deus Tá Aqui não tem nada de combustível Tá Então deve estar pro outro lado Deve estar aqui pra cima Epa Aqui Rico, pelo amor de Deus Olha que você idiota Ó Nossa, mano São duas áreas diferentes Agora que eu percebi Nossa, mano Eu acho que tem uma quantidade diferente Deixa eu fazer esse teste Pera aí Aqui pra cima é uma área E aqui pra cima é outra Calma Eu aprendi uma coisa, mano Aqui no mapa tem como marcar Tá aqui Aonde tá isso? Nossa Mas nunca que eu ia achar O bagulho tá aqui embaixo Nossa senhora Eu acho que é isso nunca Caramba Eu sou fera Foi? Foco máximo é central Este brinco foi desbloqueado Agora ele aparece na lista de entrega rebelde Tá bom? Vai desafio desbloqueado Abaixa de ravela Esse aqui é o que? Aqui em cima Ué Será nada? Ah Viva a Médici Viva a Médici Cadê ela? Gi, essa aqui tá aonde? Pelo amor de Deus Aqui Nossa tia Mas tá longe Eu quero dar o TPA pra você Viagem rápida Deixa eu ver Viagem rápida Vambora prefeito Tô chegante Cadê você? Abre o bagulho Assim Prefeita Tomara que você já Uma Ó Aqui tá falando Que é A última missão Né? Última é a batalha De abelhão pro Médici Vambora Tudo indica Esse aqui é o último episódio Da série hein gente Nossa véi No início do episódio Começou um caos Tá ligado? Com muito estresse Foi daquela missão Será que a gente vai terminar O episódio Esse episódio aqui Com o final da série? Será? Nossa Vamos lá Destruidor de mundos Bom gente Dei um probleminha aqui Começou a lagar Tudo aí Mano Não sei se vou deixar Esse no vídeo ou não Mas eu abri o jogo Fechei o jogo E abri de novo aqui Vamos ver se vai parar de lagar Load os infinitos Não vai me pegar Vou te pegar Eu vi Vai continuar lagando Você Vai ver Você precisa praticar Cara Ó Não tá lagando igual Tô lagando Hoje não Dando uma lagartinha Mas não tão pesada Com o centro de pesquisa Com o centro de pesquisa de Bavário De pé Não há vitória Então basta explodi-lo Se acessar o painel Central de controle Destrua a torre Com a F.O.W Adeus Pesquisa de Bavário Vamos morrer a presente lá atrás Preciso de uma distração Para ter tempo De hackear o sistema Faremos isso Durante o combate Um minuto Rico Rico Essa revolução Deve muito a você Ela deve muito A muitas pessoas Você deu esperança ao povo Ô, talagando Com isso acabar O povo precisará de você O caos e a destruição Arrasam nações inteiras Rico Mas é o ânimo do povo Que as faz Reerguer Eu prefiro que você cuide Do ânimo do povo No momento estamos indo eliminar Meio século de pesquisa De Bavário Ah, eu fui impulsiva O Bavário Seria uma benção Para a reconstrução De Médici Não Não, o Bavário É perigoso demais E hoje à noite Geravelo Vai perder Tudo Ah, não seja benciosa não Tia, pelo amor de Deus Você tem razão Reúna suas forças Chegou a hora Vamos Ah, tia, na moral Tia, você não me trai não Né, tia Eu tenho certeza de traições É agora, Rico Vambora, mano A guerra que estávamos esperando Deu uma lagadinha aí Não sei se vou deixar Que eu falei Mas eles rodou melhor Do que a gente estava rodando Tá, mano Tá muito ruim Rico, irmão A vitória está perto Proteja nossas tropas Dos atiradores de elite Enquanto eles cruzam a cidade Ah, mas aí é foda, né, mano Acerta tiro, pelo amor de Deus Obrigado Calma, eu estou chegando Cadê? Acerta tiro, pelo amor de Deus, Rico Tá liberado, avancem Boa, boa, gente Pode vir, pode vir Tá tudo safe Tá safe, tá safe Relaxou, relaxou Relaxou Começou um atirador de elite Foi Mais atiradores de elite Cuide deles Vou indo, tia Relaxa Vou dar até uma bica nesse aqui Pra ele aprender a atirar nos outros Ó Deixa eu pegar Deixa eu pegar isso aqui, mano Dá pra matar esse cara Isso Conseguimos Obrigado, obrigado Os rebeldes estão em menor número E precisam de ajuda Aonde? Você quer que eu vou pra onde? Nossa, batalha Um quilômetro Pela mordão Esse cara aqui morreu Tava aqui, morreu Ô, não bate no prédio Bateu no prédio Eu pedi uma coisa pra ele Ele não conseguiu fazer Nossa senhora Cara, eu gosto muito dessas missões De caos total na cidade Vamos ver, mano É Aonde que é isso, mano? Porque fica um caos total, mano O mapa inteiro fica em guerra Olha aqui E aí, tô só passando Não me acerta, tiro não Ah, Rico Na moral, véi Eu tinha um trabalho Que era só virar Nem você consegue, Rico Passando Aí, foi Mano, eu tenho sérios problemas Com árvore nesse jogo Árvores Placa, tá ligado? Montanhas Onde esse jogo É um problemático pra mim Mas que é lua, mano? Calma, mano Se você hackear os mísseis terra-ar Podemos dar suporte aéreo Nossa senhora Vou ter que hackear a missão Meu Deus Calma Deixa eu explodir isso aqui Gente, me ajuda Pelo amor de Deus Não me atropela Pelo amor de Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda É que tá difícil É que tá difícil Porque o Rico é muito Um timeira Vambora Batalha Uh, vou pegar um jato Uh, vou dirigir um jato Pega um imã Me confundir com esse jato Do inimigo Não, pelo amor de Deus Gente, me mata Não Vambora Decolando Permissão pra decolar Com a naturel Hamilton Vambora Ah, o botão direito É o míssel O botão esquerdo O botão esquerdo é o míssel O botão direito é a medelhadora Ok Posso acertar aqui, mano? Cara, eu acho que isso aqui é inimigo, né? Como é que é, mano? Aqui vira a minha mãe É B e A, né? Aqui, B Agora tem que acertar Pra ver que deu certo Aê, vambora Bora, mano Nossa Eu vou deixar ele Uh, vambora, mano Não vai, é muito bom Vou me baixar Deixa eu acelerar Deixa eu acelerar Pra ele passar Cadê? Ele vai passar Ele vai passar Ele vai passar Eu vou acertar ele Calma Calma Vira um pouquinho pra cá Um pouquinho pro lado Um pouquinho pro lado Aê Foi Espera só acertar ele Beleza Acertei um só Meu amigo Já foi Foi, já foi Ah Foi Aí, vambora Tem um ali Tô vendo ele já Você não vai escapar não Viu, fio Eu sou muito bom de jato Melhor pronto de jato Dia descalço Fui Rico Chegou a hora Me encontre na torre De comando central Pode deixar Tô indo Vambora 5 quilômetros, mano Quanto tempo Vai demorar de jato Meu amigo Vai demorar Pro caralho Tava chegando Um quilômetro Vamos ver Que essa tiazinha aqui é 900 metros Vou ter que abandonar Meu jato Não queria, não Tô chegando, tia Cheguei Tá, o jato caiu Não é problema meu, tá É incerto Não consigo criar Disparo automático A mira terá que ser manual Manual? Chaco mesmo Vou ficar para garantir A destruição da torre Não mesmo, Dima Vamos achar outro jeito De destruir a torre Você vai montar em outro míssil? Não, essa é a única maneira Você sabe que é verdade Dima O surfou muito suavemente, tá Tudo que sabemos Sobre o batalho Tudo Minha vida Foi muito longa Foi repleta De muitos erros E muitos acertos Confie em mim Caralho, não é boa de mira Ah, mano Eu sabia que eu ia morrer Nesse jogo, mano Sabia que era a Dima Ou era o Mario Ou era a Presidente Mas eu tava dizendo que os três Caralho, Dima Nossa, tá travando tudo, véi Que desculpa Com essa lagada total Missão com a coisa A arma que foi desbloqueada Agora ela aparece Na lista de entrega Rico, nós vencemos Você realmente me enganou o jogo Mário Dima Estava na torre O que? Ela Ela se foi, Mário Fuga no jogo Dima Cadê você, Mário? Rosa Manoela Está fazendo um discurso Estamos todos aqui Nossa, mano Deixa eu ver a Jajá Pra sua missão Nossa, aqui em cima As forças armadas Estão Desgastadas E deficientes Médicos está livre Mas Dima se foi Enquanto Roda Declara liberdade Ao povo de Médicos Para todo mundo Rico lembra de seus amigos E sua família E as décadas de miséria De Médicos suportou É preciso localizar E acabar com o de Ravela De uma vez Por todas Nossa, mano Agora sim é a missão final, né, mano Pelo amor de Deus Jogo Eu consigo dar TP pra lá É aqui do lado, velho Por favor, jogo Será que eu consigo dar TP pra cá Eu não consigo Calma, mano Chegar lá eu volto Pera aí Bom, gente Estamos chegando 500 metros E vamos ver Que essa Vamos ver se ele finalmente Vai matar o de Ravela, mano Não aguento mais, velho O jogo vai me enganar duas vezes Não é possível Que ele vai ter essa cara de pau De fazer isso comigo Duas vezes, mano Vamos ver Let's go Oh Calma Aí Filho de Médici Vamos lá Cheguei, jogo Vamos ver que filho de Médici que é As mortes deles Não serão em vão Em meio às cinzas Das amadas Chamas de de Ravela Médici Ressurgirá Como uma fênix O mundo livre Vibra com vocês Brindem a vitória Povo de Médici Hoje Acabam a guerra Rico Pela Dima Por Médici Vira a vela Ainda está por aí A gente tem que acabar com ele De uma vez A gente vai Vambora Vambora Última Nós vamos te pegar Seu desgraçado Let's go Finalmente, mano Vamos matar esse Filha da mãe, cara Não aguento mais Nossa senhora A gente se encontra lá Nossa, eu vou Não sei se não tem helicóptero aqui pra mim, não Tem, obviamente, mano Não vou voando Vambora, mano Última missão Nossa, depois de tanta coisa que a gente passou Eu espero que seja realmente a última missão, tá Vambora, mano Nossa, foram o quê? 16 episódios? 14? Não sei, agora de cabeça Vambora Nossa, mano Eu tô feliz Que a gente tá... Opa, tá bom? Geragem até assim Não sei, eu não tinha pensado nisso ainda Então começa a pensar, meu camarada Bom, você vai fazer o quê? Eu tava pensando em abrir um negócio Sabe como é, né? Transformar as garagens em concessionárias Virar um vendedor, entendeu? Sério? Sério? É sério? Aí, tu quer ser meu sócio? Frigo e companhia Vendedores de automóveis de luxo E aí, roda, roda, roda Pio da baú Nossos preços são pura loucura Posso falar agora, jogo? Vocês só podem estar de brincadeira Ah, tá, tá, tá Não posso conseguir falar Bom Meu Deus do céu, mano Primeiro, você vai morar com a minha vovó Como quando a gente era criança Aí a gente vai com calma Termina o carro Vamos ver, Mário Depois que cuidarmos do tiravelo A primeira coisa que eu vou fazer É ir à praia E tomar uma bebida Mano, eu tô feliz Tentando terminar no Just Cause Tá, mano Porque depois de Just Cause Tem GTA pra gente terminar Faz sentido Os escudos de Bavário Não vão me impedir É agora, irmão E tô triste também, mano Puta, jogo legal Entra lá, Rico Ele vai dar as caras Caralho Eu nem sabia que tinha um vulcão aqui, mano Eu não sabia que tinha trem Nem vulcão no jogo, mano Mano, eu tô feliz e chateado Ao meu tempo, mano Porque o jogo é muito bom Tá ligado, mano? Muito bom mesmo Vamos até o vulcão Vambora Vamos até o vulcão Bora, mano Vamos ver o que esse tiravelo está, mano Cadê o seu madruga? Caralho Eu sou macabro Que porra é essa, mano? É um helicóptero de ouro Quem foi? Acabe com ele, Rico Vou deixar Estamos todos com você, Rico Vá até lá Descape disso Meu amigo Calma aí, diabelo Calma, senhor Calma, calma Ai Agora, Rico Você fala como se fosse fácil, né, tia? Espere o escudo abaixar Mas não tem como, tia Eu me protejo Eu foco isso, cara Não tem como Porque eu tenho que fazer os dois Ao meu tempo Baixa o escudo, abaixa, abaixa, abaixa Tô acabando sua raça Calma aí, senhor Calma aí Dá carrinho não Dá carrinho não Ah, ele acertou meu escudo Você corre Hoje Como um covarde Diz o cara que tá na porta do rodo De um helicóptero com o escudo Cadê ele? O escudo caiu, Rico Ai Ficou uma munição É uma munição É uma munição no sonho Calma Você não pode acertar Que tá embaixo de você Ah, ele me acertou Ele tá, vai Rodrigues Vai, vai Ai, isso Na moral Que que você é um inútil Ai, morri Ah, não Rico, você é um inútil Ah, mano Não quero nem conseguir Errar a pokebola, véi Eu tenho que acertar as pokebolas Não posso errar as pokebolas dessa vez Cadê ele? Tá, calma Calma, calma Calma Nossa, mano Ainda bem que eu não tenho a câmera em punho Que eu ia atirar Ah, tem que tá perto dele, mano Pra não ir atirar Mas não vai dar merda isso aqui Ai, ai, ai Aqui quando chegar Eu vou atirar o bagulho Eu vou atirar nele Vou acabar com sua raça Ah, mas na moral Errei a pokebola Já errei a primeira pokebola E errei o míssel ainda Pra de brinde, tá Pokebola e míssel errados Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Agora, Rico Acerta, Rico Na moral, na moral, na moral Ai, que ódio de você, de arravelo Calma, eu não consigo fazer uma coisa A gente tentar jogar ele pra baixo Ah, não consigo Calma, eu vou tentar jogar ele pra baixo Mas é o único plano que eu tenho, mano É o único plano que eu tenho Mano, eu tô louco já Vai, vai, vai Agora, Rico Joguei pra baixo Joguei pra baixo Foi, mano Isso, let's go Nossa, mano Que plano calculado, mano No limite Nossa, gente Tô com um ataque de tosse agora Vai tentar ser, mano Preciso mais água Você não pode me destruir, Rico Rodrigues Eu sou o Sebastiano de... Claro que posso Já fiz isso Trouxa Vai na nossa madruga Atira, Rico Atira, sem piedade Não aguento mais, cara Tá, mas você tem que saber Foi Tom Sheldon Quem arrumou tudo Para que eu subisse ao poder Ele é que te deixou Órfão Ok, ok Mas eu vou te matar mesmo assim, tá? Atira, Rico Foda-se Oxi Não tenho paciência pra você, irmão Não aguento mais, mano Você me estressou com essa batalha final, ok? Matamos o filho da mãe, mano Filho de Messi Acabou, mano O Urgamitz, o velho que foi desbloqueado Nossa, mano Just Cause 3 Vamos, eu posso colocar Não tá travando, né? Deixa eu ver se eu posso colocar Não é essa aqui, não? É essa! Gente, eu tô gravando em live Então eu tô alternando Entre a cama de gravação E essa aqui Mas como eu tô chegando A finalização dessa série incrível Maravilhosa Vamos falar um pouquinho Do que eu achei dela, tá, mano? Torre a ganta ruim, mano Eu tô em live há umas quase 5 horas Então eu tô falando pra caramba Cara, que jogo maravilhoso, mano Eu me diverti muito com esse jogo É, mano Tem alguns detalhezinhos, tá ligado? Que me deixaram bem chateado Com umas partes do mapa Por exemplo Tem uma parte que a gente passa por uma área de neve E, cara Foi muito chato Foi muito broxante pra mim, mano Porque ele começou a travar tudo na live, tá? Eu tenho certeza Se estivesse gravando, mano Ia tá travando pra caramba também As explosões, mano Mano, que jogo divertido Explodir as coisas, mano Cara, muito bom Muito bom mesmo Eu me diverti pra caramba De coração Espero que tenham se divertido também Foi uma hora de episódio pra vocês Que foi o episódio final, né, mano? O jogo me enganou duas vezes E, cara Que jogo bom Que jogo bom, mano Não tem isso pra falar, mano Mano A água desse jogo é incrível, mano Pra mim, mano Até hoje Todas as águas de jogo que eu vi Foi a melhor água possível Até agora, tá ligado? Apesar que a gente jogou poucos jogos aqui no canal Que foi Watch Dogs E GTA Que são jogos grandes E teve Spirit Fire, mano A água do Spirit Fire é bonitinha Mas comparado com o Deus de Caos, mano Fica no chinelo, mano A água desse jogo é linda, mano Linda, 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 linda Voar nesse jogo É muito bom Tirar um Pilotar helicóptero Que bagulho difícil De pilotar helicóptero Nesse jogo, mano Meu Deus do céu, mano É muito difícil Mano, mas Usar o Como é que fala? O gancho E conseguir voar, mano É muito legal De coração mesmo, mano Eu adorei o jogo Mano Foi um jogo muito divertido Pra caramba Aí só nos personagens Eu acho que faltou Desenvolvimento De muitos personagens, tá? Apesar que tem O 1 e o 2 Que eu não joguei Mas se vocês quiserem Eu posso trazer O Jessicauzinho e o 2 Aqui no canal, sim E nas lives também, tá, mano? Então lembrando Que a gente faz lives Todos os dias Tanto na Twitch Tanto no YouTube Faz um tempo Que eu não faço aqui no YouTube Mas não sei De eu voltar a fazer Essa semana ainda Que é semana retrasada Que eu tô falando Pra vocês É outra semana Mas, mano Jogo de vídeo Bom pra caralho Bom pra caralho, mano Eu achei muito Que o Mario ia morrer Tá? E ele não morreu Isso me deixou muito aliviado, tá? A Dima, mano A Dima Eu pensei que ela ia morrer Mas eu pensei que Ou a presidente ia morrer Ou a Dima, mano Eu falei isso na live, mano Eu tô com uma impressão Em chat Que ele ia morrer, mano E realmente A Dima morreu Tá? Mano, que jogo bom Que jogo bom, mano Caramba, mano Uma coisa que eu fiquei Meio encucado, mano Que não mudou ainda É... Que a gente não vai atrás Do... Do... Como é que fala? Do Sheldon, mano Mano, ó Vou avisar pra vocês, tá? Eu tenho um Just Cause 4 Aqui no Comprado Já E eu vou trazer Just Cause 4 Aqui... Pra vocês aqui no canal também Tá, mano Noticiãzinha assim, mano E como é que vai Porque tem um rolo Na outra série junto Aí quando esse aqui acabou Vai continuar outra E é GTA, mano E eu nunca mais vou trazer Jogos juntos, mano Porque dois jogos juntos, mano Dá muito trabalho, velho Dá muito trabalho Eu vou jogar um jogo por vez Tá ligado, mano? A gente termina um jogo E depois vai pro outro jogo, mano É muito melhor assim E que a minha PC ficou sem espaço, mano Tá ligado? Pesou muito a minha PC Esses dois jogos E, mano Tô feliz Porque acabou Não vou fazer 100% do jogo Não vou Caso vocês queiram Eu posso fazer, tá ligado? Liberar todo o mapa Fazer todos os desafios Pegar todos os troféus Pra pegar, tá ligado? Dar Steam Obviamente, tá? E, cara Que jogo bom Que jogo bom, mano Jogo maravilhoso, mano Tipo Vai continuar rolando aí, mano Vamos pular isso Não tem como pular, né? Então esperar Ah, só que o bagulho ia acabar Vamos lá, mano Tá acabando aqui Ou não? Descursos Osers Fumbuk Games NVIDIA Sei o que Sei lá mais o que Nossa, muita coisa, mano Squarnatics Acabou? Ó Rrrrrr Rufa dos tambores Ih Pra ceninha final Avalanche Studios Tá recarregando alguma coisa Vamos ver Vai abrir A gente jogava o nosso mundo Ele vai abrir alguma coisa Pra nós Deu ver, deu ver, deu ver Modo livre desbloqueado De Ravela se foi Mas mete-se ainda A perda do seu herói Lute contra o que sobrou Do seu exército Ahn Compita Pela melhor classificação Nos desafios Avanç... Avanç... E façanhas Enfim a evolução Ao redefinir status De qualquer assentamento Selecionado Opção Oprimir No ícone de assentamento Do mapa Caramba Então é isso, mano Esse sim O Ministério da Iluminação e Estabilidade Gostaria de esclarecer alguns rumores Que tem circulado Sobre a morte do nosso amado general A posição oficial do governo É de que se não há corpo Não há problema O general de Ravelo Deve estar tirando um merecido tempo Para si mesmo Não, não Ele bateu as botas mesmo Ele se foi Ele já era Viva um general Se é que há um general Carai, que da hora, mano Finalzinho Não esperava por isso, tá, gente Pois é isso, mano Um grande bem pra vocês Muito obrigado Quem ficou até o final desse episódio Mano, que esse final é incrível Que jogo divertido de jogar Como eu disse Ele é um jogo bom Ele é um jogo divertido Não o melhor jogo do mundo Mas é um jogo Que passa boas horas aí jogando E rindo pra caralho Das histórias, mano As capsines são incríveis A história principal é incrível Mano, é muito bom Tá ligado? Um grande bem pra vocês Espero que tenham gostado Desse episódio aqui, mano E poder ver ficando por aqui E, mano, se você não é inscrito Nesse canal ainda, mano Na moral, faz a boa aí, mano Desce aqui embaixo, tá ligado? Se inscreve aí Vem se tornar um nobre, mano Faz a boa pra nós, mano Deixa o seu like Compartilha o vídeo Ativa o sininho, mano Vem fazer esse canal crescer Junto comigo, mano E fazer parte dessa história Aqui desse canal Beleza? Um grande bem pra vocês Valeu, falou e tchau!